Eu tô conversando com o meu super brother e giant musician, Felipe Powell. Eu conheci Felipe Baden Powell, depois eu... Aliás, você tava falando sobre isso quando a live foi abaixo. Quando a live foi abaixo, parece até que houve alguma coisa assim. É, alguma coisa assim dos deuses, né? Tirou o Baden, pumba. Não, mas eu queria... Olha, eu fiz um roteirozinho aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção, que você tinha falado até antes da gente começar a entrevista, que é o seguinte, porque essa conversa toda da produção de incentivar as pessoas, os músicos, e sobretudo músicos amadores, estudantes, a compor, né? A gravar sua própria música, isso passa também por compor. São duas perguntas e uma. A primeira é se você incentiva seus alunos a compor. Porque eu quero que você responda daqui a pouco. Mas a pergunta zero, marco inicial, é a seguinte. Eu, enquanto compositor, a não ser que seja uma encomenda, eu, de vez em quando, tenho uma encomenda para cinema ou para... Já tive encomenda para teatro, para balé, aliás, você também, muito mais do que eu, com certeza. Tirando isso, tirando encomenda, quando a gente vai compor, eu, pelo menos, e todos os meus amigos, a composição é um pouco de forma espontânea, né? Não vejo muito, pelo menos na cena instrumental, assim, se forçar a compor. E a questão é o seguinte. Bom, você, um cara que herdou um espólio gigante, né? Ser filho de quem você é e tal. Eu acho que isso, entre tantas lições que você deve ter tido do teu pai, uma delas é ter que cuidar dessa obra, né? E agora, passando isso para a tua cena. Você encara a composição, você encara a composição de uma maneira um pouco diferente, no sentido de, a composição não é só inspiração. A composição também pode ser um meio de, uma maneira de monetizar, de ganhar dinheiro com a tua própria, com a propriedade intelectual, porque, no fundo, isso é a propriedade intelectual, né? Isso é o que fica, né? Os discos, a... Me fala um pouco sobre isso. E porque eu acredito que você deve ter alguém que tenha que cuidar disso para você, né? Totalmente. Eu acho que, se eu for agora, com os anos e tudo mais, eu olho para trás e vejo que a minha relação com a música, ela começou por dois caminhos, né? Primeiro, pelo interesse daquilo que é diferente. Então, eu tenho lembrança de, com três, quatro anos de idade, de assistir desenho animado e de ficar muito fissurado na trilha. Tom Jerry. Tom Jerry, família Flintstone. Sobretudo a família Flintstone. Tudo que tinha, assim, jazz, big band, aqueles acordes dissonantes. Eu, com três, quatro anos, já tinha sensibilidade em relação a isso, né? E o outro caminho foi a coisa da descoberta, ou seja, o meu pai me deu, enfim, vários brinquedos e tudo mais, instrumentinhos de brinquedo e tudo mais. E naquela, naqueles brinquedos, no meio daqueles brinquedos lá, eu ganhei um tecladinho Bom Tempe. Não sei se você chegou a... Não. Você nunca viu e tal, mas é um pianinho, o nome é Bom Tempo, é italiano e era um órgão. E aí você tinha um tecladinho e do lado esquerdo, assim, tinha uns botões, não era mesmo tecla de piano, mas eram uns botões com acordes feitos. Era tipo um acordeon. Sim, sim, sim. Uma coisa assim, sabe? Meio sintetizador, meio órgão, meio cassiotônimo. Cassiotônimo eu tive. Mas tinha uma qualidade boa e eu ficava horas combinando as notas ali, eu adorava aqueles sons e ficava... Então, eu acho que antes de eu desenvolver uma destreza, uma técnica instrumental, eu acho que essas duas coisas, assim, ouvir e juntar sons, eu acho que isso é realmente o gosto que eu tenho até hoje pela música. Enfim, então, essa coisa da criação, ela estava presente desde o princípio. E com o passar do tempo, quer dizer, eu sempre vi meu pai... Meu pai era um campeão de MMA, né? Eu via, assim, o dia a dia de um campeão, de um cara altíssimo nível, trabalhando o instrumento e vivendo majoritariamente de tocar, né? Realmente de tocar. Mas por ele ter uma obra muito grande, sobretudo com dois parceiros que eu acho que são incontornáveis e fantásticos, assim, eu até tenho uma preferência, mas talvez não cabe aqui falar, mas que é o Vinícius e o Paulo César Pinheiro. São os dois parceiros. Barra pesada, caneta, né? É. E, enfim, isso numa época, ou seja, ele estava na hora certa, no lugar certo e compôs também as músicas certas, né? Ou, pelo menos, músicas que vinham de uma legitimidade, de uma tradição, de uma ancestralidade dele, que tocou as pessoas, né? E o Vinícius, obviamente, e o Paulinho, um pouco mais tarde, traduziram essas melodias de uma forma, uma poesia magistral, né? Enfim, tudo isso pra te dizer que o meu pai também tinha uma arrecadação de direito autoral, que, né, ele falecendo ficou pra nós, pra família, pra minha mãe, meu irmão e eu. E isso sempre foi um plus. Quer dizer, muita gente pensa que nós somos ricos, que nós, né, a gente vive o direito autoral e a gente ganha dinheiro e rios de dinheiro e tudo mais. Mas não é bem assim, não. Eu sei que, o que eu posso te dizer, é que direito autoral dá muita grana se você administrar isso de uma forma correta. E administrar de uma forma correta significa, desde o princípio, você fazer contratos, assinar contratos que sejam benéficos, né? Lógico que você perde uma parte, mas você tem que ter ganhos ali. Eu acho que meu pai, ele assinou muitos contratos, às vezes em branco, ele perdeu muito. Aquela geração, o Tom também tem uma história com o Garoto de Ipanema, né? É, mas enfim, então, esse pingadinho aí que sempre tem, isso foi o que me permitiu não ter tantas dificuldades quanto outros músicos que talvez não tivessem esse mesmo, essa mesma sorte, né? Eu chamo isso de sorte mesmo, porque eu não fiz nada para ter isso, né? E foi muito esforço, assim, do meu pai também, mas, assim, eu não escolhi nascer filho de ninguém. Então, isso é uma coisa que a gente nasce, tem seu lado bom, tem seu lado mais desagradável, mas menos legal. Mas, digamos assim, esse é um aspecto bacana, né? Você nasce numa família musical e você quer ser músico. E, ainda por cima, o seu pai é bem-sucedido, então, você já tem ali hábitos para você começar. Mas, o seu pai, se eu não me engano, o seu pai faleceu em 2000, 99, 2000, 2000. É, 2011, você já estava em vida adulta, por causa dos 30 anos, né? Temos 3 anos de diferença, por aí, 27, 28 anos. A pergunta é, você já nessa vida adulta, você acompanhou essa gestão? Ou seja, você não teve que fazer curso? O que eu quero dizer é, você acompanhou essa gestão do teu pai com a relação com o cuidar desse espólio? Ou seja, alguém que tem, como é óbvio, ainda mais naquela época, alguém fazendo isso, né? Alguém que tem que, tipo, um publisher, cuidar, né? Porque a minha questão é, como que um músico hoje, um músico independente, né? Faz essa gestão, porque da mesma maneira que muita gente acredita que... Não, não, é assim, falando em músicos amadores, né? Uma das ideias do curso foi essa. Não, mas eu posso gravar um disco, assim, botar no Spotify, sendo independente? Eu não tenho que ser bom? Primeira pergunta, eu não tenho que ter gravadora? Eu não tenho que ter um agente? Eu não tenho que ter um produtor? Na verdade, você não precisa nada disso, né? Mas o outro lá também, essa gestão da composição no sentido profissional, né? Olha, você tem... Sim, eu acompanhei isso, sim. Eu acompanhei isso a partir de 94, mais precisamente, quando o papai resolveu regravar, fazer uma nova versão dos afro-sambas. E ele produziu, sim. E um disco... Hã? Ele produziu, né? Ele produziu. E foi um disco, justamente, autoproduzido, né? Que depois foi lançado por um selo aqui na França, chamado Iris. Esse selo lá não existe mais. Mas, enfim, nesse momento, eu acompanhei, quer dizer, todo o processo, desde ele reaproveitando alguns dos arranjos feitos pelo Moacir Santos, que, na primeira versão, em 66, ele tinha as músicas e o Moacir pegou instrumentos, ele pegou fagote, pegou flauta, pegou alguns instrumentos de orquestra, assim, fez um conjunto, como se fosse meio de câmara, né? E... Não, desculpa, Moacir, não. Guerra Peixe. Os dois foram professor do papai, mas os afro-sambas foram arranjos do Guerra. E aí eu vi o papai desde... Vamos reaproveitar isso aqui, reescrever, ensaiar, entrar no estúdio, gravar, depois vamos ouvir, ouvir em casa, mixar. Ou seja, de A a Z, eu vi todo o processo. E minutagem e tudo mais, aquilo foi a minha primeira experiência, assim, de assistir a uma produção. Uau. Não. Nesse caso, como as músicas eram dele, ele não tinha que pedir autorização a nada. Mas eu vi que era uma coisa que... Ele teve que se rodear de pessoas. Então, eu acho que você deve constituir uma equipe. É feito você montar uma empresa. Entendeu? Você precisa de pessoas que sejam competentes nas áreas necessárias. Você vai gravar você mesmo e você não sabe, sei lá, posicionar o microfone, você precisa de um engenheiro do som. Mas hoje em dia, isso está muito mais acessível e você já começa a aprender. Eu, por exemplo, eu faço as minhas gravações em casa, mas eu ainda não sei mixar direito. Entendeu? Então, talvez eu faça um curso para eu poder ter recurso para finalizar. Mas quando a coisa é um pouco mais séria e quando tem também uma verba maior, eu procuro chamar. eu procuro chamar, por exemplo, o Vaz, o Alexandre, que produziu o seu disco com Bena e tal. Eu procuro chamar engenheiros de som, trabalhar com as pessoas e tal. Então, eu acho que mesmo quando você faz uma coisa independente, você precisa constituir uma equipe e fazer um business plan. saber quanto é que vai custar, quanto tempo vai levar, qual o retorno que aquilo vai dar para você, é para você saber também quanto é que vai investir. Essa percepção da música como um negócio, sobretudo, voltando à primeira pergunta, a questão da composição. A composição, ao meu ver, na experiência que eu tenho, é o ativo mais perene, digamos assim, na indústria musical. E eu acho que você... Eu acho que todo mundo deve buscar compor, e o editor tem um papel fundamental na difusão e nas possibilidades que a música vai ter comercialmente falando. Porque não basta você compor, você precisa colocar a sua música disponível para outros artistas gravarem e tudo mais. Talvez você seja um compositor, por exemplo, que faz música e letra, e você não... Feito eu, por exemplo, e eu não canto bem, eu não posso começar a subir no palco e querer cantar minhas próprias músicas. Não vai dar certo, não é isso que eu faço. Mas eu adoro escrever letra, tenho uma relação com isso muito bacana, e escrevo para os outros. Entendeu? Tenho parcerias, e tenho outras pessoas que gravam minha música. E eu até prefiro que seja isso do que a minha música só depender de mim para existir. Porque o dia que eu não puder fazer show mais, porque chega uma hora também que a gente diminui o volume de show, você diminui o rendimento também. Claro. Mas, ainda respondendo a sua pergunta, aqui na França, por exemplo, você tem a Sassém, que é o equivalente da UBC, ou das Barsas, ou de qualquer sociedade de direitos. Então, o criador, não só o compositor, mas o jazzista, e eu sou afiliado a Sassém como autor, como compositor, e como improvisador de jazz. Peraí, peraí, desculpa. Como autor e como compositor, explica isso. É, como eu escrevo letra e música. Ah, ok. Você está falando como letrista. Exatamente. Então, como letrista, como compositor, que aqui chama autor. Autor, sim. Como improvisador de jazz, que é um status especial para quem improvisa, para quem faz música instrumental, improvisa. Ou seja, se eu fizer uma apresentação dia tal, no clube tal, e eu tocar, sei lá, um tema de jazz, um tema instrumental, qualquer um que seja, Autumn Lease, sei lá, Fog Day. Aqui tem um mercado de jazz muito grande. Então, acontece de eu tocar em outros grupos e tocar standard de jazz. Se eu fizer um solo, no final do show, ou no início do show, o dono do lugar faz uma declaração quais foram os temas que foram tocados, quem são os autores, quem são os compositores e quem são os improvisadores. E aí existe uma arrecadação, desculpa, uma arrecadação daquele dia, você recebe 10% do direito autoral que essa execução ao vivo ela vai gerar. E a execução, aqui se paga um preço fixo, quase uma coisa fixa, mas depende do tamanho da casa, o valor muda. E aí, quando eu comecei a receber esses pingadinhos, eu falei, cara, isso aqui é a minha aposentadoria. Claro. Então, eu passei a levar, respondendo as duas perguntas, eu passei a levar a composição muito a sério, muito a sério. E o processo que eu tenho hoje em dia de compor é o mesmo que nós dois tínhamos de trabalhar um instrumento todo dia, de fazer as articulações, de fazer aquela coisa toda, de trabalhar as músicas plásticas. É um ofício, um ofício que, enfim, tenho que compor para... É engraçado isso. É. Até que você diminuir, assim, o trabalho instrumental para poder estar compondo o tempo inteiro, entendeu? Tipo assim, o tempo inteiro não, mas eu digo, três dias na semana eu vou trabalhar o meu instrumento, três dias na semana eu vou compor. Bom, eu lembro, eu conheço você há muitos anos, né? Há muitos anos, já nos conhecemos há muitos anos, somos amigos há muitos anos. É mais de 20, eu acho. É, desde o ano 2000. Antes da Rafaela, né? É. Aliás, eu lembro que um dia cheguei na tua casa, e aí, moleque, nós éramos vizinhos, e aí, moleque, você, moleque não, que agora eu sou papai, foi como você me contou que ia ser pai, eu. Que maravilha. Mas antes de fazer a próxima pergunta, você tocou no assunto aí, eu vi uma entrevista do Gonçalo Rubalca falando sobre isso, falando que, para ele, é muito difícil separar o compositor do instrumentista, e ele, como o cara metódico que parece ser ele de manhã, agora já não me lembro se é de manhã, mas de manhã, ele é compositor, ele trabalha o seu lado de compositor, e à tarde, ele é Gonçalo Rubalca o instrumentista, quer dizer, isso também exige, passa por uma disciplina, ou não, pode ser completamente caótico, mas de separar, e às vezes eu falo isso com os meus alunos, calma, você está estudando, você está tocando, e é a mesma coisa, compor não é estudar, mas compor é uma coisa sagrada, mas não é estudar, é outro departamento, e às vezes, muitas vezes, o compositor torna a vida do pianista do inferno, porque está compondo coisas que, depois, eu vi isso do Lajinha, o Mário Lajinha, compositor, faz a minha vida de pianista do inferno, falei, mas são a mesma pessoa, ele falou, não são não, não é não, não é não, enfim, essa gestão não é fácil, eu tenho, às vezes, eu entro em conflito com isso, mas, você tocou em vários pontos, que eu me lembro, que eu, pelo menos, eu vejo uma série de músicos da minha geração no Brasil, quando estávamos, quando estava no Brasil, por exemplo, quando eu mudei para Portugal, que alguém falou, você tem que ter um publisher, e eu, publisher, mas o que é um publisher, e aí, você falou de Sassén, que eu sei que é a maior sociedade arrecadadora do mundo, inclusive, maior do que as americanas, com poder de polícia, se não me engano, é uma coisa muito séria, é, eu comecei a cair, a cair a fecha de que é o seguinte, a gente estudava, estudava, compunha, e improvisava, e comprava equipamento, não sei o que, mas, todo o outro lado da música, todo o outro lado da música, eu lembro até que eu ouvi uma vez a Bianca falando, ah, papai começou a estudar direito, falando do Guilherme do Desmonte, acho que ele até recuperou o seu espólio todo, passou a ser dono da sua obra, para entender disso, e naquela época, isso era muito distante da minha vida, mas, como um cara vai estudar direito? E hoje eu vejo o seguinte, como esse cuidado com a própria obra, como não anotar se a música é tua num set list no final do show, como que nada disso, a gente, pelo menos eu, passei que nem tratou por cima de tudo isso, que quase que ninguém nos ensinou, isso é uma coisa muito recente também, se formos parar para ver, hoje em dia se fala muito em curso de produção, em autogestão, que o músico tem que ser um gestor, porque tem que ser um gestor, porque já não tem mais a ver com tocar bem, é como se tocar bem fosse um cineconom, e não só, porque às vezes você tem artistas incríveis que são grandes instrumentistas, que não tocam tão bem, mas que contam uma história, portanto, essa é uma conversa que eu tenho às vezes com algum aluno meu que eu falo, não, mas eu não estou pronto para gravar, mas você gosta da tua música? Gosto, eu gosto muito da minha música, mas então por que você não está pronto para gravar? Porque eu não toco tão bem quanto fulano, eu falo, olha, se você for tocar tão bem quanto fulano, quando você chega ao ponto que está tocando tão bem quanto fulano, e quiser gravar um disso tocando tão bem quanto fulano, eu vou ouvir fulano, e hoje você toca de uma maneira, amanhã você vai tocar de outra, mas se é legítimo o que você está fazendo hoje, registre, mas a pergunta é, você sente que na Europa, hoje, vou refazer, há uma consciência maior sobre outras questões que não só adoram maior com relação a o que é uma carreira profissional, cuidar de tudo isso? Na Europa, é difícil dizer, porque, mas na França, essa consciência, ela existe há muitos anos, já, e da mesma forma que você, e eu concordo com isso, você fala, isso é uma coisa muito recente, isso é uma conscientização muito recente, misteriosamente, eu não consigo explicar isso, mas você tem razão, eu, por exemplo, fui me conscientizar disso, um pouco tarde, e vendo o meu pai também, o comportamento do meu pai, que era muito dedicado ao instrumento, eu entendi que, realmente, assim, ele não tinha uma dedicação, ou pelo menos uma intenção sistemática em compor para gerar direito autoral, uma coisa realmente, assim, de inspiração, mas, por outro lado, ele estudava para fazer concertos e poder ganhar dinheiro com isso, né? Mas, antes dele, na geração, nessa geração, sempre, sempre existiu essa organização, né? E aqui na França, igual, ou seja, qualquer, qualquer artista que começasse a, a gravar e a vender, quer dizer, e os grupos de, o equivalente da Jovem Guarda aqui, os grupos de IEEE, que entravam numa gravadora, já tinham essa estrutura, ainda que não fossem esses artistas que fizessem a gestão ou que, talvez, tomassem conhecimento de tudo que a gestão requer ou pode oferecer. Mas, no Brasil, por exemplo, o Tom, o Vinícius, Luiz Bonfá, para citar esses compositores que eu sei que não só foram para os Estados Unidos, mas fizeram carreira, gravaram disco nos Estados Unidos, conseguiram ter um mercado, aproveitar o mercado, eles foram muito bem assessorados, né? Lógico, sempre, sempre tem pilantragem nisso. Quem vem, quem vem te assessorar, quem vem te dar uma assessoria, você não, você pode sofrer uma pilantragem, aí, um editor que vai, né, querer te passar a mão, um empresário, isso a gente conhece, a história, a gente conhece, é dois, dois, é quatro, né? mas você tem também muita gente que vem e acredita também no que você faz, você confia e você consegue se desenvolver e trabalhar a sua obra e ganhar dinheiro com isso, tem várias histórias, né? Na música erudita, por exemplo, essa parceria do empresário, do artista, ela é muito, ela é muito conhecida, né? No jazz também, a gente tem isso, eu lembro que a gente, você e eu, a gente curtia muito olhar a ficha técnica, né? Assim também que a gente aprendeu, né? Essa coisa de produção, quem grava, quantos dias levou para gravar, qual instrumento, qual afinação, quantas músicas, ordem das músicas, enfim, e você sabe que o T-Corea, por exemplo, tinha o Ron Moss, sempre aparecia, né? Que era o grande cara que fazia tudo para ele. Era o braço direito dele, né? Se não me engano. Exatamente. Feito para o Keith Jarrett, o Manfred. Não, tem o Manfred, o Manfred é da SM, mas o Keith Jarrett, tem um cara que trabalha com ele, feito o Hamilton de Holanda, tem o Portinari. Então, essas parcerias, elas são muito importantes, porque uma é responsável da música, né? E o outro é responsável da gestão, da organização disso tudo, né? Então, eu acho que, eu acho que é muito importante a gente se rodear, trocar ideia com outros músicos. Quer ver um cara que foi muito importante também na minha vida com quem eu estudei e tudo mais, e que sempre falou disso, o Antônio Adolfo. O Antônio Adolfo... Que é um business benato, né? Exatamente. Então, ele tem a escola, mas ele começou a fazer produção independente muito cedo, ele mesmo bancar a gravação e ficar, e ser dono dos masters. Ó, o Marcel está aí, meu irmão. E aí, Marcel? E o próprio Egberto que você estava citando, também, eu também admirava muito isso, desses artistas de música instrumental, serem donos do master e ter, sabe? Serem gestores. O Alton Pinheiro, por exemplo, ele tem uma gestão da obra dele muito bem feita, e é uma obra muito grande, o Paulinho, o Paulinho César Pinheiro, que é meu padrinho de batismo, eu tenho nele, assim, um exemplo, com essa coisa da composição, no sentido de você trabalha isso todo dia e você coloca isso para fora. Produz e lança, produz e lança, produz e lança, manda para as pessoas. Esse é o nosso trabalho, é que nem você tocar e vai fazer show, né? Estuda e vai tocar, estuda e vai tocar, ou vai gravar, vai fazer alguma coisa daquilo, né? Tem que ser isso aí. Você acredita que a composição, pode ser desovada também através da escrita? Eu acho que totalmente, inclusive, inclusive, eu acho que ela pode ser desenvolvida através da escrita. O que acontece comigo é que, por exemplo, quando eu quero, quando eu, quando eu vou para o piano, eu já tenho jeitos e maneirismos e... Sinestesias. Sinestesias. vão ali onde já está confortáveis, onde eles já estão com hábito de fazer. E, ultimamente, assim, de uns dois, três anos para cá, eu tenho tentado compor sem o piano. E é um processo fantástico, porque aí vem uma melodia totalmente livre de qualquer restrição instrumental, né? ou vício, ou sinestesia, já... Ulisses falava isso. Exato. E aí, o que eu faço? Aí eu componho isso, o canto, deixo realmente assim, a melodia vir, e eu escrevo. Então, quer dizer, a escrita também melhora essa relação com o que está dentro da gente, né? E aí, quando eu olho a partitura, o Ravel dizia isso, só pelo aspecto da partitura, pela organização gráfica da partitura, você sabe se a composição vai funcionar ou não. Olha! Lógico que ele estava falando de uma composição orquestral, né? Orquestral. Mas nesse caso, você vê a melodia e às vezes você está cantando e você está sentindo uma emoção e é normal isso, a sua atenção está toda voltada naquilo que você está sentindo com essa melodia. Puxa, essa melodia é genial. E aí, quando eu começo a ler, é quando eu começo a ter um pouquinho mais de razão, né? Deixar a emoção um pouco de lado. E aí eu vejo, por exemplo, determinar, falar, essa melodia chegou aqui e caiu nessa nota e lá na frente eu vou cair nessa nota novamente. Então, eu já perdi a surpresa. Será que eu não posso encontrar um outro caminho? Tem um documentário da Nádia Boulanger que tem vários testemunhos, né? Tem várias pessoas falando. E aí o... 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 você vê isso no documentário. E aí ele chegou e ela falou, ah, que bom que você está aqui, me mostra o que você está fazendo. Quer dizer, não era nem... o assunto não podia ser o outro, né? Aí ele falou, ah, eu compus uma melodiazinha e tal, me mostra a sua melodia. E aí ele desconversava e tal, não sei o quê. E aí, quando deu lá um tempo que ele estava quase para ir embora, ele mostrou a melodia para ela, começou a tocar. E era uma melodia, logicamente, muito... era uma coisa para o piano, que talvez fosse virar uma coisa orquestral ou não. Ali também foi um... eu entendi qual é o processo de composição também, que você faz uma coisa no piano e depois você pode fazer o que você quiser. Claro. O piano vira uma coisa virtual. Claro. Realmente um instrumento, né? E aí ele tocou e tal, e aí quando chegou, sei lá, ele fez o tema e no final do tema o arremate, ela parou e ele assim, falou, você já tocou essa nota? Você já tocou? Se você tocar de novo, você vai perder a força do seu tema. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, que coisa interessante, às vezes a gente fica com essa coisa da... Repetição, né? Da intuição e não pensa em outra possibilidade, ou pelo menos você experimentar para ver se existe alguma outra possibilidade melhor. Então, a escrita, ela me dá, primeiro, a capacidade de enriquecer a composição, né? E sem dúvida nenhuma, como instrumentista, ela me dá a capacidade de trabalhar, né? Mas aí você tem que também fazer... Se a gente estiver fazendo uma canção, melodia e letra, a escrita vai permitir ao letrista e ao cantor de poder trabalhar a peça exatamente como é, né? vide algumas composições dificílimas, assim, de melodia, ou mais do Ginga, por exemplo, você tem que cantar, você tem que saber a melodia certa, né? Djavan também tem detalhes de melodia, assim, muito certinhos. O Tom, o Jobim tem, o Baden tem. Então, o fato dela estar escrita, né? De você saber como é que você... Isso é importante, sim. Isso ajuda... Também é um exercício, a própria escrita, não sei se você tem isso, se você já mudou o rumo melódico de alguma peça, ou até ritmo, qualquer aspecto relevante, pela escrita, porque você, pela escrita, analisou alguma coisa que... Porque eu considero que são um pouco de algumas turbinas, São muitas turbinas, como se você... Se uma turbina para, a outra segue. E tem essa coisa sinestésica, mas tem essa coisa visual também. E a própria análise, às vezes você olha um trecho e fala assim, não, esse trecho aqui poderia ser... Eu estou fazendo aqui no modo automático, e se você sai desse modo automático e se obriga a analisar de uma maneira, né, horizontal até, você vai ter outra relação com a própria peça, com a coisa... Isso implica em dois outros aspectos que eu queria te perguntar, que o próprio Tom Jobim falava isso, né, e estamos falando em composição hoje, o Tom falava muito sobre isso, falava que o intuitivo vai ser sempre intuitivo e o estudioso vai ser sempre estudioso. Você, como um cara extremamente, tenho certeza, intuitivo, mas também um cara estudioso, que eu sei que você é um cara que já estudou muito instrumento e a música, qual é a tua relação com intuição barra estudo? Cara, essa é uma ótima pergunta, é essa. Eu me tornei assim, eu era mais intuitivo, hoje em dia eu sou mais racional, porque a intuição, é um pouco como se a intuição ela não, ela não, ela não me, ela não me satisfaz mais, eu não consigo desenvolver alguma coisa, aliás, eu não consigo criar uma coisa que seja intuitiva sem depois desenvolver de uma forma mais racional. Agora, sem dúvida nenhuma, essa intuição, esse primeiro elan, está aqui, é, ele é fundamental, porque hoje em dia, por exemplo, como eu te falei, eu procuro compor regularmente e tem muitas composições assim, que eu não gosto e às vezes eu nem, eu nem consigo memorizar, mas como exercício ela tem que sair, eu tenho que fazer. Como exercício? É, como exercício e às vezes até a composição funciona, aquilo pode servir para uma trilha, pode servir para alguma coisa, entendeu? Mas o primeiro elan, quer dizer, a minha primeira escrita é um gravador, é um gravadorzinho que eu tenho, que anda comigo o tempo todo e às vezes no espaço de uma hora vem assim, melodias muito diferentes, vem uma melodia instrumental, vem um samba, vem uma canção e aquilo vai virando um inferno, porque você começa a ter e não sei o que, você fala, porra, eu vou ter que desenvolver isso aqui tudo, né? E aí depois eu vou para o piano, vou escrever para aí começar a desenvolver, mas só a intuição, eu acho que hoje em dia, para mim, ela não, ela não basta. e enquanto professor você faz essa gestão, enquanto professor você faz essa gestão com o aluno também, tipo, porque essa coisa de que o intuitivo é sempre intuitivo, eu sempre falo assim, olha, imagina, eu estudei isso no mestrado, que o talento não foi encontrado, que a partir dos anos 70 começaram a estudar a questão da memória, até então acreditava-se que era a memória, sei lá, você tem ou não tem, mas aí começaram a estudar e viram que era, inclusive é muito parecido com como funciona o computador, né? E... por que eu estou falando isso? esqueci. Ah, e que a intuição é o seguinte, o talento não foi encontrado, o cara intuitivo até aqui, sei lá, a intuição dele até aqui, barra talento, barra o que ele já ouviu, chega até aqui, e esse até aqui só vai se empurrar mais um pouquinho com estudo, com ralação, com mais background de mais informação, seja esse estudo, essa aquisição por um estudo, ou seja essa aquisição por audição, seja lá por onde seja essa aquisição de novos padrões, até comparo isso com o enxadrista, né? Tem mais padrões e tal. Isso é a seguinte questão, música erudita barra jaz, em algum momento isso já foi conflituoso para você, o estudo e essa gestão de seu... Estou falando aqui para pianistas, né? Enquanto pianista, você é um cara que, pô, você é um cara que estudou no conservatório em Paris, você mesmo tem um cara premiado e montrou como você, você é um periço de jazz premiado, um virtuoso premiado. Essa gestão? Cara, eu acho que o desenvolvimento... Depende, o princípio do jazz ele é totalmente intuitivo, espontâneo, divertido, né? E você pode fazer, você pode tocar jazz, você pode tocar música popular, e quando eu digo música popular, nos Estados Unidos é jazz, no Brasil eu diria que é o samba, né? Na Argentina vai ser, sei lá, milonga, vai ser uma forma assim de música popular, né? Que os caminhos harmônicos são relativamente simples, como eu acho também que na música erudita o equivalente dessa dessa vertente aí seriam os leads, né? Sim. No século XIX, o período romântico. Só que na música erudita existe uma coisa que a gente não pode a gente não pode, a gente deve respeitar que é o que o compositor estabeleceu, entendeu? entendeu? Mas, obviamente, a gente poderia brincar de tocar os leads de uma forma mais intuitiva e de uma forma mais espontânea, respeitando a harmonia, mas escolhendo as inversões, escolhendo as notas de passagem, escolhendo as articulações, mas a música erudita tem isso, no momento que ela foi escrita, você tem que se referir a ela, e eu acho que o jazz, esse nome, ele já abrange outras questões e de alguma forma houve uma influência, houve uma busca muito grande na música erudita para nutrir as possibilidades instrumentais do jazz. E quando eu digo jazz, eu não estou falando de swing, standard jazz, eu estou falando de composições instrumentais que vêm depois do bop, depois do hard bop, que começa com Herbie Hancock, com Miles, Joe Zalou, que são composições que já não tem aquela forma de 32 compassos, não são standards, não é só 251, começa a ter harmonia modal e tudo mais. E, a partir disso, os pianistas começaram a apresentar mais consistência na execução e isso significa mais assunto. Isso ficou durante muito tempo improvisado. Eu acho que o Bill Evans abriu um caminho baseado mais numa arquitetura da música, com arpejo, você consegue transcrever aquilo e dizer que isso aqui realmente foi construído, foi pensado. E, hoje em dia, você tem pianistas fantásticos, você tem o Keith Jarrett, o Ticoria, o Ticoria é o outro também que compõe escrevendo realmente, ele pensa, ele tem sistemas ali para o piano. Eu já vi ele falando sobre isso. O Keith Jarrett, eu acho ele muito intuitivo, apesar de ser um vocabulário pianístico extremamente rico. Foi você que me falou que ele, quando estudava música clássica, não conseguia mudar o chip? Foi você que... Eu vi isso numa entrevista que ele não misturava os dois, porque eu acho que deve ter a ver com débito de notas. Você toca colcheias no jazz que são oriundas de uma tercina. E na música erudita são colcheias binárias, não são ternárias. Então, eu acho que aí sim, quando você pergunta como é que você faz a gestão disso, eu não me considero um jazzista assim, ternário, não sou americano, não é minha cultura, nem nada. Então, eu uso a improvisação e uso as possibilidades da harmonia. Mas, de um modo geral, eu puxo tudo para uma coisa mais binária que vai se aparentar ao samba ou então, quando eu digo binária, são aquelas colcheias binárias assim, que é tipo SM, que é tipo... Sim, eu te fiz uma pergunta lá atrás sobre a tua gestão compositor barra instrumentista. A tua gestão estudar música clássica no momento que você mais estuda música clássica e nem digo compositor porque pronto, já enfia o compositor no instrumentista de jazos de música popular. Essa gestão foi saudável na tua vida? Essa gestão ela é possível ou em algum momento há um rompimento e temos que escolher um lado porque não dá para ser o Cori e o Nelson Freire na mesma vida? Eu acho que se você se você é... Desculpa, 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 como é óbvio você não quer, nós não queremos ser o Cori e o Nelson Freire, queremos assim, um nível, estamos falando desse número um, esse nível alto, de tocar em nível alto, me refiro a isso. É, no meu caso, houve um rompimento, já fazem muitos anos que eu estudo música clássica assim como estudo algumas passagens de música clássica para manter a técnica. Algumas passagens? não estudo mais peças inteiras. O Luizinho fazia isso, o Luizinho faz isso. É, mas isso para manter a técnica. O que é a técnica? É a leitura, o som, a destreza, né? E aí, para o compositor, é você também, é como você está lendo um livro de filosofia, você está no angélico, está no apanho outro. E aí eu comecei a pegar isso tudo e nesse sentido foi muito útil eu ter estudado música clássica, eu pegar elementos, né? Ideias dali e jogar para o piano, para as minhas composições. Então, minha composição, ela tem também uma, 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 como é que se diz? Não é só a melodia, mas o acompanhamento também vai ser um acompanhamento... A escrita da esquerda, vamos dizer assim. A escrita da esquerda, o contraponto, eu procuro trabalhar um instrumento dessa forma para que esteja sempre consistente, né? E eu acho que é isso que compensa, por exemplo, quando se fala, né? Você tocar num nível alto, eu acho que na verdade não é o... Eu não quero sobressair o compositor, eu quero sobressair a obra. Então, eu posso não tocar tão bem quanto o Tikori, mas a minha composição vai chegar perto, entendeu? Vai exigir... Claro. Se o Tikori for tocar a minha composição, vai exigir dele também um esforço, entendeu? Então, foi muito útil, mas hoje em dia eu me dedico 80% às minhas composições e 20%, talvez até menos, à música clássica. Nesses 20%, tem 10%, que é realmente para trabalhar a técnica, né? Que eu faço coisas, às vezes, que eu não estou muito afim de fazer, mas faço, né? Sempre que eu vou estudar. e tem os outros 10%, que é o que eu adoro. Então, eu adoro as peças, assim, eu adoro... Tem noturnos de Chopin, eu amo, de paixão. A mazurca de Chopin, no bemol, eu amo, aquilo de paixão. Aquele concerto, o adagio do concerto de bar, né? Então, eu gosto de tocar isso para o meu prazer. Famenó, se não me engano, isso é aquele do concerto de Famenó. Então, eu adoro tocar essas coisas para o meu prazer, né? Invenção a duas vozes, mas aí já começa a entrar naquela coisa do... Estou pegando ideia para o meu contraponto, entendeu? E, sem contar que, fora de manhã, no café da manhã, se eu tiver que tocar alguma coisa, eu vou tocar uma coisa que eu gosto e não vou tocar um estudo, nada disso. Qual era a relação do teu pai com a música clássica? Eu tenho a impressão que ele não disse um cara que devia estudar ou ouvir muita música clássica em casa, porque aquele violão dele vende mais daí, né? Eu acho que... Isso era um mistério para mim. O papai, eu nunca ouvi, assim, talvez, assim, uma ou duas vezes, em ocasiões especiais, tipo aniversário e tal, mas eu nunca ouvi o papai tocar música em casa. Como assim? O papai só estudava e tocava música clássica. O senhor nunca viu teu pai tocando samba da bênção, quer dizer, a não ser que estivesse num sarau... Não! O papai só fazia estudos, ele criava os próprios estudos e tocava música clássica, tocava peças de bar, tocava bar, eu nunca vi o papai passar o repertório em casa. Bom, mas a mão também estava tão em cima que está tudo certo, né? Cara, era um mistério para mim, mas para ele, essa fórmula era... Funcionava, acho que funcionou. Funcionava, e ele queria... E é por isso que ele me obrigou a estudar tanta música erudita, mas eu não sei se... Não funcionou igual para mim, uma parte funcionou, mas não funcionou igual para mim, né? Cara, isso... Ele tocava assim, quando ele começou a ensinar para o meu irmão, violão, aí, lógico, vamos tocar a peça tal, aí sim, aí ele mostra, mas ele, sozinho, era estudar, 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 para manter a técnica e, de vez em quando, tocava uma peça, tocava, peças da partida de bar, chaconho de bar, tocava o barrio, o choro da saudade, catedral, aquelas coisas assim, isso ele tocava, essas peças eruditas assim, ele realmente tocava, mas o resto, eu acho que era, era meio que nem, era como se fosse um músico de jazz, assim, os estandards já estão na cabeça, Claro, claro. Só que ele mantinha uma técnica, é... O Jack, o Jack, eu vi uma vez ele falando que ele, quando ia para os concertos solo, que foi grande da parte da vida dele, acho que desde os anos 70, e muitos, muito volume de concertos, que ele falou que ele, ele se preparava para os concertos, com variações Goldberg, tomando música erudita, ele não, ele não, ele não preparava, até porque era uma coisa, né, era uma coisa que é improvisada, que é do, que sai do zero, então ele, como que ele vai preparar uma coisa, a não ser estar com a mão muito indita, com o radar todo aberto, acredito que passa um pouco por aí, né, me diz uma coisa, qual é a tua relação, com, quando eu digo, vou falar o nome dessa empresa, representando todas as lojas de streams, qual é a tua relação com o Spotify, sim ou não para o Spotify, enquanto artista, prós e contras, e você acha que o disco virtual, eu já tenho minha opinião muito formada sobre isso, você acha que o disco virtual tem menos força do que um disco físico? Eu, vou começar pelo disco, eu acho que sim, eu acho que o disco virtual tem menos força, porque hoje em dia, não se ouve mais o disco inteiro, né, porque a oferta é muito grande, porque a atenção das pessoas está muito menor, o tempo está muito menor, a atenção de um peixe, a atenção do Nemo, então eu acho que, a não ser que você tenha crescido com o hábito de ouvir um disco, e ouvir disco significa o quê? Significa você ter tido dinheiro, ou você ter tido condições, um ambiente onde haviam discos, e que você só podia ouvir um de cada vez, então esse hábito, um vinil, você não vai colocar uma faixa, tira o vinil, bota outro para botar o tapete, não, não tinha como, então você realmente tinha... e eu acho que a música era produzida também com esse intuito, né, a pessoa que vai ouvir o disco, vai ouvir o disco inteiro, então são, sei lá, um vinil eram antigamente, né, 40 minutos e uma hora, esse era o tempo ótimo, ainda tinha aquela pausa para você virar o disco, então você, o silêncio deixava a música também... Claro! Fora poder olhar, poder olhar para a ficha técnica, né? Também tem isso, eu lembro que você vê um disco, a emoção que eu tinha, de ver um disco, de pensar assim, gente, a música que está aqui dentro é maravilhosa, quando eu comprei, eu comprei uma caixa de concertos do Jarrett no Japão, tem ela até hoje aqui, e cada vinil daqui eu vi, antes de chegar em casa, eu já estava olhando assim, gente, isso aqui é maravilhoso, então tem uma projeção, a experiência é diferente, aí veio o CD, o CD já ficou uma coisa assim, um pouco mais, né, mais corriqueira, tinha mais, você consegue transportar mais e tudo, né, e trocar também do Walkman, era mais rápido, então o tempo que a gente passou a ouvir música também reduziu, mas hoje em dia, tudo que é lançamento novo, você ouve uma faixa, ah, legal, ouve uma segunda, legal, já troca. Qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Se é que você se lembra disso. Ouvi dois, esses dois últimos dias, ouvi o Zambugeira, Combada, com o Benito, com o Benito, exato, eu estou testando aqui o Pianotec, para ver se eu, eu achei fantástico, cara, eu tinha, fazia tanto tempo que eu não tinha ouvido você tocar, e bicho, você é um músico maravilhoso, né, cara? Poxa, já não lembro, não lembro. A pergunta parece ensaiada, mas é o que eu pergunto em sério, que era o último disco, para saber se existe essa cultura, bom, acho que quem ouviu o disco dessa maneira, vai ter sempre essa relação com uma obra, de um artista que você goste, como é óbvio, existe a oferta de você ouvir, mas corriqueiramente, para quem ouve no Spotify, por exemplo, sei lá, você vê uma playlist, você vê uma música tua, uma música do Bemari, uma música, sei lá, do Amaro Freitas, uma música, pode vir uma música minha, uma música, e por aí vai. Mas eu queria te perguntar sobre menos, é, e aí eu acho que não, eu acho que eu tenho o mesmo peso igual, mas eu quero a tua opinião, se você acha que um disco que não é lançado, fisicamente, sei lá, sai teu disco novo, e você, sai o disco do quarteto, e você, é, por uma questão financeira, ou por uma questão que nesse momento, não tem muito consciência por causa da pandemia, etc, não lança agora, o disco físico, só sai virtual, só sai, é, no Spotify, nas plataformas digitais, eu acho que o disco não vale menos, para já, se você pode ganhar, igualmente um Grammy, ou outros prêmios, por uma obra que não se é o física, isso para mim, é a gota d'água de que o valor, enquanto discografia, não é menor, é só uma questão de outro formato, é, não é a mesma sensação de você, deve ser lê, não, não é, aliás, uma das minhas críticas, é como, pelo menos o Spotify, não tem ficha técnica, né, algum Tidal, se não me engano, tem, não ter ficha técnica, para mim, é, é, é mortal, mas a tua relação, enquanto artista, com, é, com o mundo digital, sim ou não, para isso? Não, totalmente sim, totalmente sim, porque, na verdade, a minha avaliação, o meu objetivo, é chegar até o público, entendeu? É chegar até o, até o público, que, que já me conhece um pouco, e, eventualmente, tocar outras pessoas, que eu não conseguiria tocar, se o meu disco estivesse no lugar, X, na loja tal, que eu sei que só vai gente tal, quem quer ir para o rock, vai para o rock, e tal, e ali, naquele, eu acho que as plataformas digitais, são, é tipo Fellini, aquele self-serve, que é maravilhoso, não pode ser qualquer self-service, escorre sangue, mas, se for um self-service bacana, você consegue, poxa, vou experimentar um, um prato tal, e agora vou experimentar isso aqui, vou experimentar essa sobremesa, e tal, você tem que saber, conseguir, não tem uma, uma indigestão, e eu acho que o disco, é tipo um restaurante, você vai, vai ter que pedir, você vai só poder pedir um prato, entendeu? Então, a diferença é essa, mas eu acho que, ambos são, são válidos, eu, eu, eu digo assim, que diminui o valor, no sentido de, primeiro, monetário, né, você paga menos, você ganha menos, você ouve menos, também, menos tempo, né, nesse caso, você tem menos informação, então, nesse sentido, que eu, que eu falei assim, o valor, você com um disco, você paga mais, as pessoas que trabalharam, vão ganhar mais, tem mais informação, você vai ouvir, o tempo, né, a experiência vai durar mais tempo, então, é nesse sentido que eu, mas, mas no valor, assim, artístico, enquanto discografia, artístico, não, sem dúvida, acabei de ouvir, o Zambugeira e o disco novo do Fred Hirsch, que, com um quarteto de cordas, que é maravilhoso, e ele faz disco, a moda antiga, ele lançou, todas as faixas, mas, resultado, por que que eu tô ouvindo o Zambugeira e esse? Porque eu tô ouvindo aos pouquinhos, ouvi uma faixa, pegando o metrô, ouvi outra faixa, sabe, fazendo não sei o que, e indo pra não sei pra onde, e aí, realmente, eu não ouço o disco inteiro, isso, isso também, eu acho que é uma, eu gostaria de sentar em casa, falar, agora eu vou ouvir o disco aqui. Sentar em casa é um luxo, né, que, infelizmente, muita gente já não pode mais se dar, né, vida maluca, corrida, né, porque ficou tudo tão acessível, tão rápido, parece que você tem que absorver muito mais informação, parece que você tem que responder muito mais WhatsApp, muito mais e-mail, que se não responder, você é um zero à esquerda na vida, aliás, você falou do Zambugeira, você falou do Zambugeira, nós nos conhecemos por causa do Ben, né, porque eu tava passando o som numa mistura fina e você subiu lá e a gente trocou ideia, eu lembro, nunca vou esquecer, você falou, não, vou te ligar, aliás, eu lembro que você falou assim, você gosta do Rua ao Cabo? Eu fiquei tão feliz, por quê? Por quê? Não, porque você me lembra, ai, ai, meu Deus do céu, você notou? Você notou que você foi do Rua ao Cabo, aquela fase que a gente quer soar que nem um ídolo. Mas no Ouriço, no Ouriço, eu ouvindo o Ouriço, eu falei, nossa, como a gente trocou ideia, e como a gente tinha muitas influências e como a gente se dedicou, porque o Ouriço tá muito bem tocado, muito bom gosto, tem contrapontos ali fantásticos, entendeu? E eu fiquei muito orgulhoso assim, de falar, poxa, naquela época a gente não tava delirando, tudo que a gente fez valeu a pena. Aliás, tivemos um professor que eu não vou falar o nome, que eu não vou falar o nome, antes da gente ter nossos grandes professores, quer dizer, ele foi um querido também, mas eu não vou falar o nome, que ele, eu não sei se você também, que ele pediu pra eu parar de tocar um ano, lembra? Você também teve isso? você tem que parar de tocar um ano, eu falei, você tem que parar de tocar um ano, mas eu sou muito profissional, como que eu parei de tocar um ano? Você tem que parar de tocar um ano. Ainda bem que eu não parei de tocar um ano, mas enfim. Eu parei, eu parei, eu fiz, eu não sei como é que você, cara, eu acho que, eu ouvindo o Ouriço, e ouvindo o Zambugeira, cara, eu acho que você trabalhou muito bem, você trabalhou muito bem, eu acho que, e quando eu fiz esse disco aí, o Piano Master Series também, eu também notei que falaram, cara, esse trabalho rendeu. Pô, aquele louro tá no nível, no nível técnico, só tinha escutado um louro fora o do Egberto, que eu falei assim, é barra pesada, e agora, esse teu tá no nível muito alto, eu tenho gente, eu tenho gente que fala que, aliás, eu te comentei na semana passada, que fala assim, não, não, que, eu acho horrível essa coisa de que agora todo mundo pode gravar, porque eu disse que já não é pra poucos, eu fico pensando assim, não é pra poucos, mas que porra de papo é esse aqui, mas é pra poucos, o bom é que seja pra poucos, porque essa coisa de incentivar as pessoas a gravar, pelo menos os meus alunos a gravarem, pra já, eu acho que você formar alunos com essa consciência, pra já eles são teu público, né? Eu tenho um amigo meu que tem curso online, um super músico e tal, que ele fala, cara, o meu principal público hoje em dia são os meus alunos, eu tenho mil alunos, eu tenho mil seguidores fiéis, eu tenho mil, parece papo de igreja, né? Eu tenho mil, é, fãs da minha música, que consegui formar ali do zero, fazer, ó, ouça, né? o que dizer? Sem contar, sem contar que, imagina só, aí eu, respondo a sua pergunta, né? Você vai lançar o seu disco pelo Spotify, tá? Mas você resolve também, prensar mil cópias, porque você sabe que vão ter mil compradores, né? Se você vender, cada uma das cópias a 10 euros, que é o preço do disco no Spotify, que é 9,99, você ganhou 10 mil euros. Você sabe, olha, você conhece o, você conhece o francês, por acaso, do conterrâneo, mas de Lyon, o Jacques Figueiras, sabe quem é esse cara? Pronto, o Jacques Figueiras foi o cara que, poing, foi o primeiro cara nesse sentido, que bateu forte na minha cabeça, assim, e, engraçado essa coisa de hoje em dia, você sabe, se você ficar pensando, falando três dias sozinho, ou pensando, eu acho que eu preciso, eu quero ir para as Filipinas, eu quero ir para as Filipinas, sei lá, se você pensar que quer ir para as Filipinas, vai aparecer uma notificação no teu site, em qualquer lugar que você estiver navegando, de viagem barata para as Filipinas, estamos todos sendo, Big Brother, né? Eu, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, estava com uma coisa, falando com o Johnny, com o meu manager, cara, tem alguma coisa errada, que a gente tem que, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem que entender o jogo, tem que entender o jogo, tem alguma coisa que, que a gente, que a gente está errando. Pimba, caiu o Jacques Figueiras na minha vida. E bom, o Jacques Figueiras, ele fala uma coisa do, ele tem um artigo do New York Times, que ele fala dos, meu, mil verdadeiros fãs, que ele fala dessa, dessa relação do músico com o fã, né? Ele fala muito dessa coisa do digital, e essa relação do fã, que é obrigação do músico, é, é, aquecer e ter essa manutenção com os fãs, né? Tem gente que fala assim, ó, eu tenho 500 fãs no Facebook, mas isso não vale para, porra, se você fizer uma boa gestão disso, se forem 500 verdadeiros fãs, que ele fala assim, se você tiver uma boa relação com esses fãs, a conta dele é fácil, se você tiver mil fãs, e você te vender, é, cem reais, pra, pra esses fãs, por ano, cem reais, vou falar em reais, não vou nem falar em erro, cem reais, pra cada um desses mil fãs, por ano, cem reais, dividido no ano, são oito reais, cem reais, em, é, financiamento coletivo, em CD, em aula, em workshop, camiseta, power, o que você quiser, se você, live, se você vender, cem reais, pra cada um desses, mil seguidores, você faz, cem mil reais, só, com essa relação, com 12 mil seguidores, mas uma relação, bem feita, de verdade, não é, ah, tem fã, pra não sei o que, não, uma relação profissional, porque você tem músicos, de uma geração mais nova, do que a nossa, um cara como Tigran Ramazian, por exemplo, o Chai Maestro, também, menos, que são caras, que tem uma relação, com a internet, são mais ninjas, porque também nasceram, já um pouco mais com isso, que tem uma relação com vídeo, que tem uma relação com, sei lá, postar um estudo, isso pode não ter valor nenhum, mas, pra um fã, se eu sou um cara, se eu sou um, por exemplo, não sei se você teve essa experiência, eu quando cresci, ouvindo Tico Ria, nos anos 80, Tico Ria era uma coisa inalcançável, ainda mais no Brasil, que tem um disco importado, era caro pra caramba, no ano passado, antes da morte dele, que ele, muita gente que diz que, alguns amigos falam, não, isso é porque ele sabia que ia morrer, eu acho que não, eu acho que tinha a ver com o lançamento do curso online dele, que ele fomentou um pouco isso, e também porque me parecia ser um cara generoso, e muito inteligente, quando o cara começou a fazer as lives diárias, que eu fiquei pensando assim, caramba, o Tico Ria hoje tá, diariamente, desde a casa dele, estudando aberto, isso é maravilhoso, quer dizer, essa relação, essa relação, Big Brother também, essa relação do ser humano, humano, dele estudando, e se dando o luxo de falhar, e se dando o luxo de falar, olha, tô aqui no meu processo super aberto, claro que é um show, né, um pouco de show, mas ele ali, tava honesto, estudando peças, onde ele parava, onde ele errava, onde ele falava, ele comentava o porquê, né, quer dizer, isso tem um valor, e tem gente, né, agora saindo do pedestal de um gigante, que faz essa manutenção, honesta e verdadeira, entende o que um fã daquela coisa vai querer, e eu digo isso porque isso é real, porque eu tenho pessoas que me seguem verdadeiramente, e porque eu sigo duas luzes de artistas verdadeiramente, quando coloco uma coisa assim super, ali as coisas tuas, eu me lembro você, ano passado, colocando umas coisas de estudo, acho que você não estava na escola, e tal, uma coisa assim, pecinhas curtas, e tocava, eu perdi o meu tempo para ficar vendo aquilo, e falava, pô, que interessante, cara, porque é um pouco de voyeurismo também, mas é um pouco de uma coisa humana, né, quer dizer, uma coisa que você tem um artista no disco, e você tem um artista ali estudando, quer dizer, essa relação com os fãs, é, é, e nesse processo, o digital veio muito forte, né, porque você, imagina, você poder se dar o luxo, imagina, se você lançar uma música por mês em modo single, tem gente que odeia isso, abomina isso, mas se você lança uma música por mês em modo single, repara, no final do ano, você tem mais 12 músicas novas, que até podem ser copiladas, e entrar num álbum, não é isso? Sinceramente, eu acho que a gente está vivendo uma época assim, como, é, uma época de revolução industrial, a gente está vivendo a mesma coisa que as pessoas que viveram a época da revolução industrial viveram, tem muitas oportunidades, eu acho que agora é uma questão de bom senso também, de você ter inteligência, e você saber exatamente, se conhecer, se saber o que você quer fazer, mas a verdade é que, tudo ficou muito mais viável, mais barato, para ser feito, o que não significa que você faça coisas de má qualidade, eu acho que esse discurso, de, ah, diz que não é para todo mundo, não, eu acho que pelo contrário, eu acho que se todo mundo, eu acredito que todos nós, temos talento artístico, talento de criação, né, em diferentes áreas, mas eu, eu incentivo todos os meus alunos a fazerem música, a se dedicarem à música, não para, para se tornarem Gonçalos, Rubal Cabas, ou Chico Rios, ou Keith Jarrett, nada disso, ninguém vai ser isso mais, já foi isso, mas no intuito da pessoa, poder expressar alguma coisa artisticamente, e no intuito da pessoa, apreciar, é, a música, ou seja, a gente está formando um público, claro, eu vejo dessa forma, você incentivar o aluno a estudar, não é você fazer um cara profissional, que vai entrar no mercado da música, é você, formar mais um ouvinte, entendeu, que vai consumir a sua música, e a música de outros, que vai pagar para ir no seu concerto, que vai te fazer perguntas inteligentes, que vai também te obrigar a estar em dia com o seu instrumento, entendeu, então, o barato da aula para mim, é esse, entendeu, dar confiança para as pessoas, dar alegria, a pessoa também se diverte, eu, músico, eu sou um, você, eu, todos nós músicos, somos consumidores de música, entendeu, a gente quer ouvir determinadas coisas, porque a gente estuda música, entendeu, e a gente faz também, para se apresentar, porque a gente, que tem esse desejo de compartilhar, e aí vem uma coisa interessante das redes sociais, eu procuro, eu, todo mundo, eu acho que todo mundo caiu nessa armadilha também, de você postar coisas extremamente, eu acho que tem um post, que é aquele post assim, olhem para mim, olhem como a minha vida é maravilhosa, e tem um outro post, que é aquele, peraí, vamos compartilhar, olhem o que eu estou olhando, e eu tenho procurado, no início fica aquela farra, você coloca qualquer coisa, você coloca comida, você coloca cueca, coloca não sei o que, é uma coisa ridícula, porque não tem interesse nenhum, e os posts que eu mais acho bacana, são posts que, você consegue compartilhar alguma coisa com a pessoa, olha para o que eu estou olhando, e sintam o que eu estou sentindo, olhem para mim, vejam como a minha vida é legal, tipicamente, você vê assim, um post, toda vez que morre uma figura importante, de qualquer área, aí as pessoas têm uma tendência, a postar uma foto dessa pessoa, com ela, entendeu? Eu e fulano, e aí como esse fulano que foi embora, ele era tão maravilhoso, e me adorava, entendeu? E eu acho isso, cara, falei, poxa, você pode prestar uma homenagem, por que você não faz uma música para o cara, por que você não escreve um poema, muita gente faz isso, eu não estou fazendo mais generalidade, mas eu acho que o uso das redes, o uso do Spotify, isso é para a gente concluir também aqui esse assunto, eu acho que ele depende mais de quem produz e de quem consome, você quer que a sua música chegue até quem, você quer que a sua música, entendeu? Você quer que a sua música soe como, você quer que ela dure quanto tempo, então, eu acho que o Spotify é um veículo, poderia ser qualquer outro, entendeu? Como pode vir a ser qualquer outro. Olha, só uma coisa, pode vir a ser qualquer outro, eu recebi uma notificação aqui, pin vermelha, não sei se é do live, quem é, ou do Facebook, então vou tentar fechar um pouco, mas você falou do, como qualquer outro. O Facebook, plataformas que nós estamos navegando aqui agora, ele, enfim, é uma ferramenta de divulgação maravilhosa e poderosa, se você quiser, né? Agora, o Facebook, ele pode acabar, né? Como o MySpace acabou, como, como, sei lá, o Orkut acabou, o MySpace não sei se acabou, mas tem meio, morte decretada, como o Orkut acabou, né? É muita gente que fala assim, não, eu prefiro, eu prefiro gravar um vídeo no Facebook, do que fazer um botão de escuro Spotify, eu falo assim, mas por que, se você quer divulgar a tua música, por que você não divulga a tua música, já que é de forma gratuita, da maneira mais profissional possível, quando eu digo profissional, eu não digo de você necessariamente ter que ir para um estúdio caro, ou de ter um produtor pessoal, eu digo assim, ponha no mesmo pacotinho e na mesma prateleira que está lá o T-Corea, ou está lá a Ivete Sangalo, não interessa o tipo de música que você faz, você vai estar na mesma prateleira digital, e é de graça, muita gente não sabe disso, né? Mas eu comentei essa coisa do Facebook, porque é o seguinte, ó, vou falar do disco do teu pai, 66, né? Os Afro Sambas, aí 25, pela minha conta, 20 tantos anos depois, isso saiu em CD, 20 tantos anos depois, isso está no Spotify, e daqui a 25 anos, já falamos disso, Daqui vai ser a forma de ouvir música, vai ser lá, sei lá, hidrogênio congelado, que vai dar até para ouvir o sovaco do Baden na gravação, o bafo de cachaça do Vinícius na gravação, aí você fala assim, caramba, mas mudou a forma como vai se ouvir música, mas a perenidade da gravação, é o pensamento de gravar um disco, que seja um símbolo, não interessa, mas o pensamento de gravar, o pensamento de finalizar de maneira profissional, não interessa se você está fazendo na sua casa, se o engenheiro de som é o mais top do mundo, se você está gravando em Aberlood, se você está gravando no Rainbow, ou se você está gravando na sua casa com Cassiotone, não interessa, interessa se você pensa de forma profissional, e empacota isso de forma padrão comercial profissional, essa música vai ser mais perene, uma coisa como a não anula a outra, eu publico vídeos tocando, eu acho incrível isso também, porque não dá para você fazer música, lançar um disco todos os dias, mas eu acho esse jogo interessante agora, a perenidade da coisa, se você pensar como a gravação de um disco, a perenidade da sua obra está garantida, acho eu, não é verdade? É, esse exemplo aí é bacana, Desculpa, de onde saiu, desculpa, de onde veio a master dos afro-sambas que está no Spotify? Veio lá de trás. É, veio lá de trás. E eu acho interessante também, quando artistas decidem, agora tem uma coisa na Apple Music, escrito assim, lossless, parece que é sem perda, sem perda de som. Eu não ouço música. Já existe uma masterização própria para esse tipo de coisa. Mas a pergunta, voltando a esse negócio, a pessoa que prefere fazer um vídeo no Facebook do que botar a música no Spotify, de repente ela, eu acho que aí essas perguntas são muito pertinentes, né? Que público você quer atingir? Como é que você quer que a sua música soe? Então, no Facebook, você provavelmente quer atingir somente os seus amigos, e você quer que a sua música, você não está muito afim que a sua música soe super bem. Né? E legal, se você quer isso, tudo bem. se é, como é que se diz, intencional isso, tudo bem. Eu gostaria que a minha música chegasse para pessoas que eu não conheço. E eu gostaria que a minha música soasse muito bem, porque em música, para mim, é importante que o som seja bacana. e eu gostaria também que as pessoas ouvissem a minha música dentro de casa. Então, eu vou fazer CD, vou imprimir CD, porque eu, por experiência própria, não ouço música que está no meu telefone, não ouço em casa. Eu não paro para sentar. O que está no meu telefone é um walkman. O telefone é um walkman. Se você ouve na rua ou fora de casa? Ouço na rua. Em casa, se você ouve fisicamente em casa? Aí sim, fisicamente eu uso. Então, isso tudo é conforme a sua intenção e os seus objetivos. Mas, para responder a sua pergunta, eu sou a favor de todas as coisas. Eu só acho que uma coisa não substitui a outra. Enquanto você tiver o objetivo de... Dependendo do seu objetivo, você vai optar por uma dessas opções. Ou vai ser o Spotify, ou vai ser só uns... Por exemplo, eu não vou ficar gravando esses trechinhos de estudo que eu faço. Eu não vou botar isso no lógico e vou subir no Spotify. Eu poderia, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um arroto. Exato. Mas eu não vou fazer isso porque não faz sentido. faz sentido em relação ao que eu tenho como objetivo. Faz sentido para mim gravar uma música inteira, que ela seja asterizada, que a pessoa vai ouvir com fone e tudo mais. E aí, os videozinhos caseiros, esses sim, eu coloco no Instagram, coloco no Facebook. Entendeu? Se o vídeo for maior, já não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube. Entendeu? Então, cada coisa tem o seu... tem a sua função. Mas as pessoas têm que se perguntar o que elas mesmo querem, entendeu? Tem que se conhecer, tem que saber onde é que vai ser melhor eu postar isso aqui. Mas eu acho que tudo é válido. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Olha, para fechar, eu quero te fazer uma pergunta. Bom, para já, eu tinha dito isso na semana passada, quando eu te apresentei. Hoje a gente não se apresentou. Começamos assim. vou repetir isso porque é maneiro. Eu sou um seguidor. Se tem uma coisa no sentido literal da palavra seguidor, é o que eu sou de você. Porque, bom, você mudou para o Rio de Janeiro, eu mudei para o Rio de Janeiro. Você mudou para o Ipanema, eu mudei para o Ipanema. Você mudou para o Berto de Campos, eu mudei para o Berto de Campos. Fomos vizinhos. Tivemos os mesmos professores. Os mesmos professores. Os mesmos professores, Luizinho e Univaldo. Você saiu do 25 do Alberto de Campos, eu mudei para o 25 do Alberto de Campos. Tive uma vida muito boa ali no 25 do Alberto de Campos. Depois você saiu da banda do D2, eu entrei na banda do D2 no teu lugar. Até hoje, o Marcelo, que virou um grande amigo, trabalhei 15 anos com o Marcelo, até hoje a gente faz coisas juntos, a gente sempre fala de você. E você foi para a Europa, ganhou a competição ali, montrou e não sei o que, largou, uma giga grande na época, e veio para a Europa. E aquilo foi uma cena inspiradora para mim. Ou seja, você é um cara que é uma fonte de inspiração, não só como uma pessoa incrível que é, mas um músico maravilhoso que é. E a pergunta é a seguinte, eu te conheci Baden. Muita gente nem sabe que seu nome é Felipe Baden. Por que hoje é Felipe Powell? Por que você mudou o nome? Numerologia? Por essa razão mesmo, por uma questão de identidade. Eu tenho... O meu pai me deu exatamente o mesmo nome que ele, só que ele colocou o Felipe, ao invés de me chamar Baden Powell Jr., ou Baden Powell Filho. Baden Powell Jr. Sim. Aí ele resolveu me chamar Felipe. e com o passar dos anos, enfim, pelas várias diferenças que eu tenho, tanto de escolhas do instrumento até a maneira de compor, influências musicais e tudo mais, eu me identifico muito mais com o Felipe do que com o Baden. e as pessoas me identificam muito mais com o Baden do que com o Felipe. Então, eu resolvi mudar até por conta de uma... de um projeto que eu fiz, que está sendo um projeto, assim, muito importante. Feito foi esse concurso de Montrã, na época, foi uma coisa importante para mim, que me deu opções, me deu possibilidades, e eu acabei vindo para cá e começar a desenvolver uma outra carreira, me dedicar mais às minhas composições, às minhas apresentações, ao meu instrumento. E eu fiz um disco recentemente que vai sair no dia 11 de maio, não, 20 de maio, perdão. Fiz um disco em Duco, uma cantora americana chamada Melody, Melody Gardu. Ela não é canadense? Não. Ela é americana? Ela é americana. E a Melody é uma pessoa, uma artista muito conhecida. Enorme, enorme. Que me deu essa oportunidade, quer dizer, eu nem... Ela um dia virou para mim, me chamou para acompanhar ela numa situação, ela gostou do que eu fazia. A gente já tinha composto coisas juntos, mas nunca tinha trabalhado junto. E aí ela me chamou, me chamou uma segunda vez, uma terceira, aí me chamou para fazer shows mesmo. Aí um dia ela virou para mim e falou, cara, eu adoro o seu jeito de tocar, adoro a sua sensibilidade. Vamos fazer um disco junto? Eu falei, vamos. Falei, vamos, mas quando for, né? E aí desse dia, até o dia que a gente entrou em estúdio, passou tipo assim, dois meses, foi muito rápido. Uau. E aí ela que começou a falar isso, falou, cara, que engraçado, porque você não tem nada a ver com o seu pai, musicalmente falando. Ah, foi ela que botou... É, ela, quer dizer, na verdade não foi ela que me... Mas ela foi a primeira pessoa que falou assim, falou, cara, você é filho do seu pai, seu pai é fantástico, eu conheci primeiro a música do seu pai, que eu amo e tudo mais, mas eu estou notando que você não tem nada a ver com o seu pai. E talvez ela seja das poucas pessoas que quando fala comigo, ela não vê em mim o meu pai, ela não tem uma saudade, assim, de querer encontrar em mim coisas do meu pai, feito a maioria das pessoas tem, né? Até porque fisicamente eu pareço com ele também. Então, essa identificação me pareceu assim, também devido ao nome, né? Quando eu falo, quando as pessoas me apresentam, ah, o Felipe Baden Powell, geralmente as pessoas ouvem Baden Powell, né? E quando eu vejo o meu nome escrito também, cara, parece que meu pai ainda está aqui entre nós, entendeu? Sobretudo aqui na Europa, onde às vezes se coloca só o nome de família, e aí que o Felipe dança mesmo, né? Aí vira Baden Powell e outras pessoas, aí parece que o cara está lá mesmo, né? E não é ele, sou eu. E como aqui na Europa tem uma nova geração e que às vezes nem sabe direito que meu pai faleceu já, se está vivo, se não está, aquilo dá uma certa confusão. Muita gente me desaconselhou de tirar o Baden, muita gente não entendeu, assim, pessoas próximas, ah, você está renegando e tudo mais. Eu falei, não. Renegando, está maluco? Na verdade, eu não estou renegando, eu estou me identificando e permitindo às pessoas que me identifiquem como filho e não como ele, ou como, sabe, é para identificar realmente, para individualizar novamente, para evitar confusões. Só uma coisa, estamos falando do nome artístico, né? É. Claro. Não, na minha carteira de identidade, meu nome todo é Felipe Baden-Pau, eu dei Aquino. De Aquino, claro. Me diz uma coisa, mas me diz uma coisa, esse projeto, Camelo, vai ser o primeiro projeto que vai sair como Felipe Paula? Vai. Isso para o Spotify, o que você vai fazer agora? Você vai ter uma nova discografia? Só uma caixinha. Eu fiz, olha, para você ver como é que é a minha relação com o Spotify e com a plataforma digitais, lógico que eu pensei assim, falei, ah, vou tirar o barco, pensei, né, pessoalmente, falei, poxa, é isso aqui que está faltando para mim, para identificar melhor, para me sentir melhor também comigo e com a minha, para ser mais coerente, né, vamos dizer assim. Mas aí eu fiz um teste. Eu coloquei assim, na plataforma digital, coloquei Felipe Baden-Pau, aí aparecem meus discos e os discos do meu pai. aparece tudo. Aí eu coloquei assim, Felipe Powell, só aparecem meus discos. Mas mesmo os teus discos, aquele do pé, o piano máster, Exatamente. Os discos em parceria com o cancioneiro, tudo. Exatamente. E é isso que você quer, que esse motor de busca separe. Então é isso, então é isso que estava faltando. Mas o que vai acontecer com o resto dos discos? Não, logicamente existe uma página Felipe Baden-Pau que estão esses discos aí. Você pode somar numa página Felipe Powell, pegar todos aqueles discos e replicar, você sabe isso? Não precisa, deixa do jeito que está e a partir de agora eu faço o Felipe Powell também, vou ter duas páginas, mas os discos todos estão lá. Quem colocar Felipe Powell vai ver os antigos. Vai ver os antigos. Quem colocar Felipe Baden-Pau vai ver os antigos e os novos também. Ah, vai ver os antigos, quem colocar só Felipe Powell. Vai, vai, não tem nada, nada. Mas isso também, olha, repara uma coisa interessante, com exceção do João Donato, do Donatinho, todos os outros, com exceção do Gessé, Gessé Sadoc, que é o mesmo nome do pai, Gessé Sadoc Filho, todos os outros filhos têm assim, o primeiro nome é diferente. O Paulo Jobim, por exemplo, não é Paulo Antônio Carlos Jobim, é Paulo Jobim. Não tem nem brasileiro de Almeida, nada? Ou tem? Ah, não, deve ter, mas eu digo assim, não é Antônio Carlos, entendeu? Sim. O meu irmão mesmo, por exemplo, meu pai só foi dar o Baden para mim, entendeu? Porque é aquela coisa, primeiro filho, filho homem, uma geração super machista também, aquela coisa da antiga. então tem uma expectativa muito grande em relação a isso, né? Eu falei, cara, o meu irmão é Marcel Paulo, você é o Felipe Paulo e vamos ser identificados como filhos, não vai ter nenhuma preferência, não vai ter nenhuma, sabe, como é que se diz? Nenhuma... Você quer desvincular, quando eu digo motor de busca, identificar melhor, quer dizer, que as pessoas realmente saibam que eu sou filho do Baden, sem dúvida nenhuma. Mas andou para frente no que a gente respeita à música, né? Mas andou para frente com o pensamento musical, né? É. Tenho certeza que teu pai está orgulhoso de tudo que está ouvindo por aí. Meu irmão, é isso, cara, olha, foi um prazerzaço. Hoje a gente vai poder desligar e falar tchau, né? E aqui no... No... Tá rolando ainda? Tá, claro. Eu que aperto o botão do finish aqui, aqui que eu que mando. E aí é você. Cara, muitíssimo obrigado, eu adorei que a gente tenha retomado o contato e já fazendo essa live. Você sabe que... Obrigado, né? Você sabe que a felicidade, né? Não é que a gente é só amigo e que a gente se admira, mas o momento, assim, que a gente pôde compartilhar, Comungar num momento, apesar da circunstância talvez ser muito engraçada para nós, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter tocado com você a dois pianos. A gente tocou a dois pianos em Palmas. Palmas? Tocantins no festival, né? Não, foi legal, foi legal, foi legal, Palmas, foi legal. Foi bom, foi bom, Palmas. Muita história, né? Muita história. Muita história. Histórias de Ipanema só davam 50 lives, né? Muito bem, meu irmão. Olha, um abração para você. Ficou faltando um pedacinho de histórias aí para a gente contar, para a gente dar risada. Um pedacinho? Pelo amor de Deus, tem história pra caralho. Eu lembro de você preparando a gig da Sandra de Sá. Na mesma noite que você estava preparando a gig do Ed. Isso. Na mesma noite, cara, é muita história, meu irmão. Eu lembro que a gente foi numa pizzaria em Copacabana para relaxar, que a gente ralou o dia inteiro, não sei o que. É muita história, cara. Demais. Demais. Tá bom, meu irmão, eu vou desligar daqui, você tem que desligar daí, porque o da Instagram é com você, tá? Tá bom. Valeu, abração. Valeu, tchau, tchau. Até mais.